Fala, meus queridos! Tudo bem? Samuel Quezzi aqui com mais um vídeo do Guilhadores, a sua fábrica de ideias. Hoje eu vou falar sobre técnicas verticais. Você que inúdia de subida, descida, movimentações e desligas verticais, pode montar a sua escola em realidade virtual. Com a parceria da Vertigo, olha no link aí embaixo, você pode começar a gerar conteúdo em realidade imersiva, em realidade virtual totalmente imersiva, enviar para nós, nós editamos esse conteúdo, e vamos disponibilizar em plataformas para venda, ok? Você vai ganhar com isso. É muito simples, é só você ter a sua câmera, aprender as técnicas. Ah, Duda, consulte a gente aqui, que não é a mesma coisa de você pegar a câmera e fazer uma selva. É diferente, você quer passar conteúdo, você quer passar aquele momento. O aprendiz, além de estar ali, sentindo a sensação de estar no seu lugar, ele vai aprender técnicas valiosas, muito conhecimento, ok? Ele vai estar ali em contato com a natureza, como se fosse você, beleza? É isso aí. Você pode montar aí seu curso, curso básico, curso avançado, curso técnicas em altura, resgate em ambientes verticais, é muita coisa. Na verdade, técnicas verticais é um fracionamento do que você precisa no montanhismo, por exemplo, do que você precisa no queimionismo, ok? Uma escalada, não é mesmo? Você vai fracionar esse conteúdo, que é muito conteúdo, você pode aí começar a montar a sua escola em realidade virtual, e faturar com isso, ó, simplesmente filmando isso aí e mandando pra nós, a gente editando o que você tem com isso. Todo mundo ganha, todo mundo sai aprendendo e todo mundo fica feliz, não é mesmo? Clube de Tecadores, nossa boa fábrica de ideias. Te vejo no próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Tchau! Tchau! Tchau!